Olá, minaticos! Tudo bem com vocês? Se vocês escutarem um miado fininho, um gemido, um nham, nham, é os meus netos, tá? Flock já pariu. Então, eles estão aqui no meu quarto, dentro da caixinha deles, que de vez em quando ela pega ele e coloca dentro da minha gaveta, né? É o dia todo desse sufoco. Mas, se sair no vídeo aquele miadinho, já sabe que é meus netinhos que nasceram, né? Que estão chamando a mãe pra dar mamãe de naturada. Mas, vamos lá que hoje é dia de resenha, tá bom? Hoje eu trago a resenha daqueles produtinhos da Bio Vegetais, tá bom? Que eu fiz um comograma aqui, é este aqui. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá bom? Desse comograma BBB. E hoje eu vim trazer a reconstrução pra vocês. A gente vai falar um pouquinho delas, tá? Gente, eu demorei muito pra trazer as resenhas destes produtos. É porque eu fico, geralmente, intercalando alguns produtos, tá? Como chegou produto aqui de parceria e esse produto é um comograma também, então eu liberei logo os outros pra depois vir fazer isso. O meu comograma, meninas, tem dias que eu faço eles três vezes na semana, tem dia que eu diminuo pras duas vezes na semana. Mas o resultado é o mesmo. Eu nunca paro de fazer comograma. Eu simplesmente diminuo as lavagens do meu cabelo e as hidratações. Comograma, vocês verem o que é o que seu cabelo mais necessita. O meu comograma leva mais nutrição do que hidratação. E reconstrução eu só faço uma vez no mês, tá? Ou se realmente o meu cabelo precisar, aí eu faço a cada 15, 15 dias, tá bom? É assim que eu monto o meu comograma. Se meu cabelo estiver realmente, totalmente danificado e precisar, eu faço aí a reconstrução a cada 15 dias. Se não, uma vez no mês, tá? Mas vamos lá falar sobre essa máxima reconstrução da biovegetais, tá bom, meninas? Se eu não me engano, eu comprei ela, me custou 15 reais, mas ela custa em média 16 a 20 reais. Mais do que isso, não, tá? Processo simples aí que a gente já sabe como é que faz. Você lava o cabelo com shampoo, tira todo o excesso da toalha, vem com a hidratação, passa ali, mexe a mexa e deixa agindo de 10 a 15 minutos, dependendo de como manda o fabricante. Essa daqui, eu deixo agindo no meu cabelo 15 minutinhos, tá bom? Depois eu venho, enxago o cabelo e finalizo. Como ela é uma reconstrução, geralmente reconstruções eu escovo e prancho, tá bom, meninas? Voltou a luz! Eu espero que a qualidade do vídeo não seja... Voltou! Quem me merece? Vamos continuar o vídeo, tá? Monitor ficar desligado porque a luz tá indo e tá voltando. Vamos lá, eu tenho que continuar o vídeo. Bom, máxima reconstrução bio-vegetais pra vocês, tá? Ela contém queratina vegetal, proteína do trigo, buriti, concentrado de vitaminas A, E, B5 e B12, tá? Cabelos expostos a progressivas, cloração, amônia, guarnidina, secador e chapinha, certo? É liberada 100% vegana, pra vocês que gostam aí de produtos liberados. Eu tô usando muito produtos liberados, tá? Como eu falei, você pode passar no cabelo e deixar agir de 10 a 15 minutos. Tá aqui o resultado, gente. Olha esse cabelo. Bem levinho, bem hidratado, bem reconstruído. Olha o balanço. Ela deu um brilho e eu nunca deixo de fazer uma reconstrução no meu cabelo, tá, gente? Reconstrução é pra ser feita para repor todas as proteínas, duas fios, principalmente queratina perdida, certo? Não entre nessa onda de que quem usa ENE não é pra fazer reconstrução, não é pra usar queratina. É sim, tá? O cabelo precisa repor as proteínas e a queratina perdida. Não é pra você fazer toda semana. A cada 15 dias, se o cabelo realmente necessitar, ou uma vez no mês, tá? Porque aí você vai ajudar a repor vitaminas que o cabelo perdeu, é, por processos químicos e chapinhas, certo? É, vai devolver a queratina do cabelo também, tá? Então, a reconstrução é sempre recomendada, tá? E eu gosto muito dessa máscara. Ela tem um cheirinho maravilhoso. A máscara branca, consistente, tá? Bem emoliente. Gente, aquela máscara que a gente já sente o cabelo aí desembarassar. Eu gosto muito do resultado que ela dá nos meus fios. Gosto bastante. Virou uma das minhas queridinhas, tá? Como eu falei a vocês, ela entra na minha etapa de reconstrução uma vez no mês, tá? Ela entra aí na minha etapa de reconstrução. Tá aqui pra vocês. Mais uma diquinha da Lili, tá? Pro seu cromograma. É a máxima reconstrução da bio vegetais. Tá? A editação maravilhosa que eu super indico aí pra vocês. Então é isso aí. Um beijo e um cheiro. Fique com Deus. Bye. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar esta bendita sineta, tá bom? Pra que o YouTube lhe avise que eu estou na área. Dê like aí. E quanto mais você dá like, mais o YouTube recomenda os vídeos. Tá bom? É isso aí. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye. Que eu fui. E aí